Olá pessoal, estou de volta com os destaques da semana. Tudo ao ar mais cedo, já que temos feriadão de Páscoa. Como se diz, a semana passou voando, mas com muitos acontecimentos e que a gente resume a partir de agora. Eu começo falando sobre duas operações da Polícia Civil deflagradas na terça-feira, dia 27. Uma delas foi a Operação Desaparecidos, em que a polícia conseguiu localizar 25 pessoas em Caçapava do Sul. Na região, foram 68 casos apurados. A outra operação foi denominada de Consumo Seguro e teve apoio da Vigilância Sanitária e Inspetoria Veterinária. Mercados e restaurantes da cidade foram fiscalizados e, ao todo, 168 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos. E entre eles estavam carne, bovina, peixes, queijo, mortadela e pães com prazo de validade vencido. Então, aí, uma bela operação da Polícia Civil. A semana também teve acidentes de trânsito nas rodovias da região e na cidade. O mais grave deles aconteceu no último sábado, em Formigueiro. Três jovens de restinga seca morreram e outros dois ficaram feridos. Os nomes das vítimas fatais foram divulgados pela polícia. Marcelo Demelo, de 20 anos, Augusto Gonçalves Borges, de 24 anos e Ana Cláudia Cassol Reinsch, de 26 anos. As duas jovens feridas, Débora Adriane Platti e Chayana Ramos Cassol, estão internadas no Hospital Universitário, em Santa Maria. O estado de saúde delas não foi divulgado. Na BR-392, em Caçapava, uma carreta saiu da pista na ponte do Mangueirão. Isso também foi no sábado, dia 24. O veículo ficou com danos materiais. Mas, apesar do susto, o motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves. E na cidade, uma moto teve a frente cortada por um carro, na esquina ali entre a Avenida Coriolano Castro e a Rua Lúcio Jaime. E esse acidente foi na quarta-feira, dia 28. Eu estive lá para conferir e até o motociclista me disse que conseguiu reduzir a velocidade antes do impacto. E isso ajudou ele a não... Ele teve sorte de não sofrer escoriações, mas ele me disse que estava com algumas dores no corpo. Ele também contou que a condutora de um gol branco que cortou a frente dele não parou para prestar socorro e fugiu do local. Que coisa, né? E um triste exemplo para se falar do trânsito. Mas, vamos falar de política? Nesta semana entrevistamos o ex-presidente do IP, que também já foi prefeito de Caçapava, Otomar Vivian. Ele falou sobre a saída do IP e respondeu uma pergunta. Vai ser candidato nestas eleições? Quer saber? Então, confere um trechinho da entrevista. Eu não tenho um projeto político que implique numa eleição. Ou seja, eu voluntariamente não vou tomar a iniciativa de concorrer a cargos. Eu não sou candidato a deputado, enfim. De outro lado, no dia em que eu me afastei do IP, na mesma noite eu fiquei muito honrado com o convite que eu recebi. E vou analisar ele com bastante respeito, vamos dizer assim. Bom, e a previsão do tempo? Atenção, porque para o feriadão, vamos lá, hein? Sexta-feira, sábado e domingo, vamos ter pancadas de chuva, minha gente. Não é muita chuva, ali vai ficar entre 5 e 10 milímetros, não passa disso por dia. Então é só pancadas de chuva mesmo. Igual, né? Deixa aquele guarda-chuva preparado aí, para não ter perigo de se molhar. A não ser que queira imitar aí o carinha do filme dançando na chuva, né? A gente colocou uma musiquinha até para falar na previsão do tempo. E as temperaturas vão ficar entre 16 e 28 graus, que é coisa melhor, né? Não dá para reclamar. Antes de encerrar, deixa eu comentar sobre futebol, porque encontrei uma torcedora do Brasil de Pelotas que ficou muito feliz com a classificação do time para a final do gauchão. Ela é a Gabriele Gibon, trabalha na biblioteca lá no Centro Municipal de Cultura, né? E ela é de São José do Norte e veio para Caçapava quando passou num concurso público da prefeitura. E ela, conversando com ela, me disse rindo que vestiu a camisa do Brasil na quinta-feira, né? Para ir trabalhar e parecia a Carrie, a estranha, né? Porque ninguém costuma usar a camiseta do Brasil aqui em Caçapava. Ela também colocou a bandeira na frente do apartamento, né? Ou seja, ela está confiante que o Chavante vai levar o caneco, né? Mas vamos ver. O primeiro jogo da final é neste domingo na Arena e o jogo de volta é no Bento Freitas, em Pelotas, no próximo domingo, dia 8 de abril. Para encerrar os destaques da semana, né? Já que estamos no feriado de Páscoa, que é sempre um período aí para renovar a fé, as esperanças, enfim. A gente deixa, então, uma mensagem do padre Rudney Lash para todos vocês. Então tá, pessoal? Feliz Páscoa e até semana que vem. Tchau! Então que a Páscoa aconteça na tua família, na tua casa, que nós possamos cultivar os momentos de oração, que possamos viver intensamente a nossa fé e que a Páscoa seja o acolhimento de Cristo ressuscitado, Cristo vivo, no seio da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, superando todo tipo de violência contra a vida. Queremos, então, desejar nós aqui da paróquia Nosso Senhor da Assunção de Caçapavo do Sul. Eu, padre Rudney, parco dessa paróquia, desejo uma feliz Páscoa, desejo uma renovação na tua vida e que Deus nos acompanhe em nossa vida de fé e seja realmente fortalecido pela ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.